Aqui, cabe todo mundo, preto, branco, rico, pobre, velho, novo, bonitonas, as que foram bonitonas, cabe todo mundo, gays, héteros, aqui é o território da democracia. Se tem algo que a escola de samba ensina para a sociedade, é que quando a sirene toca e o portão abre, todos valemos iguais, o empurrador de carro, a grande destaque, a escola de samba une todo mundo em fraternidade. Hoje, comemoramos 10 anos em que prestamos o tributo às mães do samba, às mães do carnaval. Deus salve cada presidente da ala de baianas. A gente está comemorando 10 anos de tributo à mulher e aproveitamos para pedir, diga não à violência contra a mulher, que as mulheres sejam resguardadas, preservadas. Aliás, não a toda forma de violência e preconceito. Viva a lavagem da Sabucaí! Valeu, Vildo!